Não tem como você receber do céu se você não obedecer. Não tem como você abrir as roupas e dar uma delas para você. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Tem que aprender a ouvir de capuagem. É difícil, eu sei. Mas é melhor você obedecer do que você sofrer mais para frente e pagar preço. Obrigada pela dança pela oportunidade. Obrigada. A gente passa um monte de coisa, né? A gente fala assim, é que enxerga, tá bom. Enxerga, quero mais. Mas aí, a gente fala assim, é só você lembrar do teu filho, do teu filho, do seu filho, do seu filho, não é? É sobre ti, que eu falo. Mas aqui, Daniel, ele não faz, agora imagina o Senhor, quando a gente se sobrevesse. Imagina o Senhor, quando a gente está na posição, a gente fala assim, pastora, chega até aqui, eu quero uma cama, eu te pregar, chega, hoje, hoje eu vim aqui, o Senhor vai te falar isso. Então, eu vou te perguntar, como é que fica Deus? Obrigado. Ela, a gente estava na vida triste, ela gostava de você, ela toda, tudo seu, mas em Deus, como é que vai ficar triste? Vai ficar triste, né? Igual a gente fica com o nosso filho, quando se solvendo essa gente. Ainda mais com a gente, a gente está na rua, a gente está assim na rua, olha para o nosso filho assim, em algum lugar, em lugar cheio, e a gente fala com ele, ele está aqui, ele está todo mundo vendo. Fora, filha, está todo mundo vendo, fora, desoberecendo, dá vontade de pegar assim, Eu não sei a sua unha, mas não sei a sua unha, mas não sei a sua unha, mas nessa noite Deus preparou a cada um de vocês aqui dentro. E ninguém entrou aqui em vão, ninguém entrou aqui em vão, ninguém entrou aqui em vão, nós entramos por essas portas para ouvir a voz de Deus. Mas é que muitas, muitas coisas, talvez a gente não pode ficar continuando, mas o nosso Deus não deu um risco, mas ele só quer o nosso bem, ele não quer o nosso mal, o nosso mal é a gente ter um risco que nós obedecemos. Mas é que a gente entra numa luta, porque a gente quer, porque cada dia que a gente entra com as portas do Senhor, Ele fala para nós. A gente está só querendo, você quer acostumar a orar, Deus fala para o Senhor, filho não faz isso, filho hoje você não faz isso, filho hoje você não faz isso, filho hoje você não faz isso. Não tem que ter um risco, não tem que ter um risco, não tem que ter um risco. O Senhor, o Senhor não está subindo, será que o que está subindo? Eu quero te ver, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te falar. O Senhor vai te abaixar um pouco. Maravilha, Deus. Eu quero você, na minha presença, eu quero você, fora da minha presença. Eu quero abaixar as pessoas que vão te tirar da presença. Vai fazer a presença. E agora, Deus está subindo. Eu quero você, na minha presença. Mas eu quero você, na minha presença. Você e na minha presença, eu quero você. Deus não rejeita 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 Eu não vou ouvir, as quais vai ouvir, não importa o que você não pode fazer. Eu não vou CROMCER. Eu não tenho minha vida, eu não tenho poder, eu não tenho ter sim, eu não tenho poder, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade de me dar. Amém. 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 Amém.